Música Galera, papo reto aqui É o seguinte Ah, Lucas, cadê o Fala, galera? Sinceramente, dane-se o Fala, galera Eu estou frustrado Por que, Lucas, você está frustrado? É a quinta vez Não, sério, não estou exagerando É a quinta Quinta vez que eu tento gravar esse boss e não consigo Por que, Lucas? Eu matei ele há cinco vezes E nas cinco vezes o vídeo deu um problema Nossa, teve uma vez que deu tela preta Outra vez eu gravei 240 e o desmanchei o vídeo Nossa, cara Teve outra vez que Que o jogo crashou Tive que começar tudo de novo Se tivesse que começar tudo de novo Teve uma vez que o vídeo ficou 40 e poucos minutos Velho Sinceramente Eu estou irritado já com esse boss Então, fala aí para vocês E vamos começar isso aqui Deem um like Porque, cara Está complicado Olha esse boss O Hightech Harvest Cara Esse boss Esse boss Ele é tão foda Mas tão foda Que ele mata até meus vídeos, tá ligado? Eu consigo matar Porra, carinha Eu não consigo postar Ele está com vergonha de morrer Na frente do público Por que eu morro tanto nesse boss? Por causa desses lasers? Não, velho Não é por causa desses lasers Não é por causa É porque acontece sacanagens como essa O míssel teleguiado Como eu odeio essa porcaria Do míssel tele Fucking guiado Carambolas Velho Esse míssel que ele solta Te segue pelo cenário inteiro E eu tremo mais rápido que eu sei Eu não aguento mais Olhar para a cara desse Nossa Velho Por favor Se vocês estão vendo esse vídeo Vocês sabem Que eu morri Paca bamba Nesse vídeo E também que eu fiz Eu fiz caca, cara Não era para me ter feito isso Ele vai soltar o míssel teleguiado Eu não consigo Não tenho nem mais gosto Nem A mão está até Molenga já Aí o bebê Nossa Bom bebê Vocês estão olhando para a diagonal Veja Ele já começou com duas fileiras De mísseis Velho Nossa Não Sério Isso não é para mim Isso não é para mim Não Não é para mim Não Não pode Não pode Aí o primeiro Nossa Cara O primeiro ataque dele Já é porcaria Eu morri Galera Vamos tentar aqui de novo Vamos desviar desses mísseis Estão ligados Lucas É só você Lucas É só você manter a calma Tá Desvia e tudo Desbater as paredes Muito show Você foi fenomenal agora Ganhou até um bombom Mas só que não Eu queria um bombom agora Porque chocolate relaxa Tá ligado Aí mais mísseis Tá ligado Quando esse bicho Não Vou falar uma coisa séria com vocês Quando esse bicho Cisma com essas Merda de mísseis Quando esse bicho Cisma com esses mísseis Ele não para Teve um vídeo Acho que foi na segunda vez Que eu tentei gravar Mais ou menos Ele soltou umas 5 rajadas Desse bicho De uma vez só E tipo Você teve que desviar De 5 rajadas 5 cara 5 Não bicho Não vai para a diagonal Não faz isso comigo não Por favor Por favor Não faz isso comigo não Por favor Deixa eu pelo menos Te dar um hit Caramba Tá Vamos lá Agora o papo reto Velho Por que você tem que ir Para cima de mim Vê Olha o tamanho Do cenário Você tem que ir Em cima de mim Tá ligado Cara Os mísseis Não acertam a parede Não tem jeito Cara Eu não consigo Matar esse boss De novo Galera Tiramos o coração dele Lucas Por que você não está usando a bomba gigante Porque é impossível Acertar aquela merda Desde o primeiro dia Eu não consegui acertar Uma bomba gigante Uma bomba gigante Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Não morri Cara Isso Meu Deus E se eu já vou Para a parede Sozinho Cara Eu estava apertando o botão De explodir a bomba Caramba Nossa Mas joguei a bomba Lá na PQP Tá ligado Lá na PQP Ah Tá ligado Galera Eu estou dando save state mesmo Na alta Porque eu estou Morri Não Eu não estou morri Tá Eu estou dando save state Na alta mesmo Por que eu estou dando save state Na alta Porque eu já estou cansado De tentar matar esse boss E dar save state Cara Eu nem estou mais animado Nossa Cara Ai Se eu pudesse Entrar no jogo Com uma bazuca E matar essa Porqueira Como eu queria Fazer isso Mas não posso Não posso Por que Por que Porque As leis da física Não permitem Não permitem Não permitem Cara Nossa O que que não Talvez ele Pronto galera Dois e meio Já que ele está Velho Nossa Eu quero muito Matar esse bicho Nossa Sério Eu quero muito Matar esse bicho E que o vídeo Dê certo Tipo Se vocês estão vendo o vídeo É porque deu certo Então saiba Que eu Eu tive muito esforço Velho Eu tive Muito esforço Não sei simplesmente Gravar um jogo Cara Tem gente Quem não grava Acha Que é fácil Acha que é fácil Simplesmente Ah gravei o joguinho Não é cara Não é tão fácil Assim Você tem que gravar E de tarde Eles Eu cortei o vídeo Por vocês Porque eu Espirro Eu cortei o vídeo Por vocês Porque eu tive Que dar um espirro Sabe aqueles espirro Bem gostoso Então Eu dei aquele espirro Bem gostoso Velho Eu odeio Quando esse bicho Fica no meio diagonal Ah galera Ele está com dois Carações Não está tão difícil Quanto eu pechei Ah fica quieto Seu fiadinho Fica quieto FICA QUIETO Merda Ah vai te catar Vai te catar Ah voltei mesmo Dane-se o Silvio State Por mim que é minha honra Vá para os quintos dos infernos Galera como eu odeio Esses Miss Esteliguiados Galera só para contar Por que eu estou cortando Porque eu estou espirrando Porque eu estou com uma guipe Do inferno Então Eu tenho que pausar Para tomar água De novo Cara de novo Eu tive que dar uma crise de tosse Por que Porque Eu estou três horas falando É Tentando matar essa porcaria Vai tomar no Copo Galera Um e-mail Ai meu Deus Galera Um coração Meu Deus Galera Um meio coração Meu Deus Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou conseguir Cara eu vou conseguir Não acorda Acorda Bomberme Vocês escutaram o brilho do meu teclado Sei que vocês escutaram Meu Deus Meu Deus Vai Vai Não Não velho Era para ter Ah Miss Esteliguiado Pucca Que Garu Entendedores Entenderam Consegui Consegui Por favor Vídeo Não dê erro Por favor Carambolas Eu já gravei Umas 300 vezes A luta contra esse boss E sempre Dá erro Por favor Eu estou pedindo Não dê mais Por favor E é isso Galera Pelo amor de Deus Dê seu like Favorito Porque Foi muito Estressante Meu Deus Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Cliquem em gostei Por favor Se gostaram bastante Favoritem Que isso vai ajudar Bagará E um grande abraço Fui Que isso vai ajudar